14 de janeiro de 2024, Lorena, São Paulo. Diego Navarro finalmente teve a notícia que mais esperava na vida. Sua filha Heloísa havia sido encontrada. Sequestrado um ano e meio antes por Munique, sua própria mãe, Heloísa estava a quase 300 quilômetros de casa, em outro estado, distante da vida feliz que tinha e está voltando a ter ao lado do pai. Em agosto de 2023, eu entrevistei Diego para divulgar sua história e ajudar na busca por Heloísa. Confira meu reencontro com ele, que acaba de ter a filha de volta em seus braços. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais, principalmente agora que a Heloísa foi encontrada. Se puder, seja membro, se ainda está tudo certo. Deixe você venha comigo até o final dessa conversa que eu estava com muita vontade de ter. Desde o primeiro dia eu conheci o Diego. Tudo bom, Diego? Seja sempre muito bem-vindo ao canal. E eu estou muito feliz de que a gente já está conversando aqui sobre o reencontro da Heloísa. Aliás, eu vi que você está no quarto dela, né? Sim. Ela já está aparecendo ou não? Sim, sim. Não tem problema nenhum dela aparecer. Ah, eu quero ver ela, então. Chama ela. Só um minutinho. Tá bom, só um minutinho aqui. Vou chamar ela aqui. Não, vamos falar. Vamos conhecer a Heloísa. Heloísa. É o meu amigo que está querendo... Só dá um oi. Não vou nem entrevistar ela. Não farei isso com ela. Heloísa, tudo bem, Heloísa? Seja muito bem-vindo à sua casa. Tudo bom? Estava todo mundo sempre querendo saber onde... Ainda está me ouvindo? Está no outro. Heloísa, muito feliz de te conhecer. A gente ficou todo mundo torcendo muito para estarmos te vendo felizes do jeito que você já estava se mostrando, bem. Seu pai lutou muito e luta muito por você. É muito bom ter o seu pai como seu pai. E que bom que você está aí toda a sua... Está feliz de voltar para casa? Sim. Muito mesmo. Bastante? Mas eu não vou te entrevistar, não. Eu só queria te conhecer para você, para ver seu sorriso, que estava todo mundo sempre querendo ver logo de volta para casa. Um beijo para você. Agora eu vou conversar um pouco com o seu pai para saber como é que foi essa luta toda. Vai brincar, vai ver tudo que você puder ver, vai jogar o que você quiser jogar. Não vou ficar te enchendo o saco, não. Tá bom. Um beijo grande. Um beijo. Obrigado. Pode deixar a portinha. Obrigado. A gente queria muito ver logo a Heloísa. Diego, vou pedir uma ajuda sua para contar a sua história. Para quem não assistiu ainda, tem uma entrevista longa que nós fizemos aqui, que eu coloquei, inclusive, no Dia dos Pais, em 2023. Estou gostando muito que a entrevista ajudasse vocês a encontrarem a Heloísa. Espero que o canal tenha ajudado de alguma maneira. E eu fico muito feliz de agora estarmos conversando já com a volta dela. Mas para quem ainda não viu a sua entrevista, para quem convido a assistir, mas me ajuda a resumir toda essa sua saga. Não toda a história lá, mas há quanto tempo você não via a sua filha? Como que ela sumiu? Quem que levou? Conta para a gente, me dá um resumo. Não agora da felicidade, mas de toda a sua angústia. Olha o gatinho aí. Hoje já tem... O Fubá está querendo aparecer. Deixa o Fubá aqui. O Dete estará sempre conosco. O Dete está sempre conosco de alguma maneira. Então, me ajuda a contar, por favor, a sua história. Ou me ajuda, não. Conta você, para quem ainda não te conhece, quem não sabe de toda essa sua saga. Tá bom. Só vou pedir um segundinho para que alguém tire o Fubá aqui. Você não vai deixar a gente gravar. Ô, Lula, minha mãe, alguém, pega o Fubá aqui, por favor. Ou deixa ele, não tem problema nenhum. Pode aparecer, é bom. Por favor, ele adora essa coisa passando aqui na frente. Então, pega só ele que leva aí, caixa a porta direitinho, por favor, meu amor. A gente é super gateiro nesse canal aqui. Eu sei. Pode fechar bem direito. Gateiro, cachorreiro, a gente é bicheiro. Não bicheiro. A gente gosta de bicho. Bicheiro não dá para ser. Não, aqui também, aqui tem um aquário. É ótimo, mas é bom. É, é de abor, cara. É, tu gosta muito. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito vocês. Ajudou muito, sim. Porque o que, não spoiler já no final da história, mas o que fez a Heloísa chegar foi a divulgação. Não foi inteligência da polícia, não foi nada disso. Foi divulgação. Foi o que trouxe a Heloísa para cá de volta. Então, e o canal de vocês foi uma explosão de divulgação para o caso da Heloísa. Inclusive, você me falou agora, me lembrou, que saiu no Dia dos Pais. E, bom dia, eu não preciso nem dizer o quão triste eu estava, arrasado eu estava. Essas datas comemorativas são terríveis quando a gente está passando por uma coisa como essa. Então, aqueles dias estavam extremamente tristes. Aí veio a sua... Aí foi para o ar, né? A nossa entrevista. E o Instagram da Heloísa imediatamente começou a chegar a gente o tempo inteiro e tudo. E muita gente começou. E foi uma certa virada, né? Porque havia muita gente. E, infelizmente, ainda há muita gente com essa coisa de síndrome do útero de ouro, né? Essa coisa que a mãe, o pai é sempre um monstro, o pai é sempre um... O cara que não está nem aí para a criança, o abuso, o padrão. E depois da sua entrevista foi uma certa virada de chave. Porque eu comecei a ganhar muito apoio, em especial de mulheres. Foi muito, muita mulher dando apoio à causa da Heloísa e começando a compartilhar. Até hoje, o pessoal do Instagram, a Heloísa é mais informado de mulheres e maior parte enviou o seu programa. Então, assim, com certeza me ajudou muito. Então, eu sou muito grato a vocês, pela produção e pela forma que me trataram. Aliás, quem me conta que a Heloísa tinha sido encontrada foram as pessoas do seu Instagram que vieram do canal, foram elas que foram me contando. Eu descobri isso ontem, num outro domingo, ontem, agora, no começo de janeiro de 2024. Mas me resume toda essa parte. A Heloísa estava sumida há quanto tempo? A Heloísa estava desaparecida há um ano e cinco meses. Eu estava sem contato nenhum com ela há um ano e cinco meses. sem saber, sabendo apenas através de denúncias. Que, curiosamente, depois eu fui saber que a maioria delas eram falsas. E eu só fui perceber isso, eu fui saber isso essa semana. Porque a gente estava muito andando para o lado errado. Mas eram plantadas, eram denúncias falsas plantadas para que você não olhasse para o lado certo? É isso? Eu ainda não sei. Talvez, de alguns sim. Acho que muitas pessoas se confundiram. E, assim, em alguns momentos a gente conseguiu perceber que estava falso no decorrer. Mas que a pessoa realmente se confundiu. Então, chegaram a achar pessoas... Está acontecendo, inclusive, com esse menino agora do Rio de Janeiro. O Davi. Até começaram a compartilhar. E viram um garoto muito parecido na lanchonete. E todo mundo achou que era ele. Aconteceram coisas parecidas com a Heloísa. Chegaram a mandar endereço e tudo. Mas a gente se preocupou antes de mandar uma busca e apreensão para lá. Ouviram um monte de coisa. A gente averiguar. E via que eram pessoas parecidas. Via que era uma menina parecida. Uma mãe parecida. Então, assim, eu acho que nem tudo... Não sei se houveram notícias plantadas com má intenção. Eu não sei. Algumas até acho que sim. Mas a maioria eu sei que foram de boa intenção. Mas que a gente querendo ajudar. Mas que confundiu. Viram pessoas parecidas e tudo. As informações mais fortes que a gente veio a ter. Que realmente nos levaram a julgar isso certo. Foi... Eu até cheguei a falar para você no programa. Aquela do bairro do Camorim. Que levou a gente até... Só que com um certo atraso. E quando a gente chegou lá. Ela realmente tinha morado lá com a Heloísa. E os parentes estavam fazendo mudança dela. E essa agora. Foram aquelas que a gente não tem dúvidas. E essa apontou uma direção completamente oposta do que a gente estava caminhando. Para quem não está entendendo. A Heloísa foi sequestrada pela própria mãe. Vocês tinham convido novamente a assistir a toda a entrevista anterior. Vocês tiveram casamento. Tiveram a Heloísa. E no final você estava até com a guarda só sua. Tem uma série de porquês e tudo mais. E a Heloísa no dia que estava indo para a escola. A sua ex-mulher pega a Heloísa e não a devolve. Um fim de semana. Na verdade ela iria para a escola no dia seguinte. A Monique ela tinha tido... A Monique é a mãe da... A Monique é a mãe da Heloísa. É. Ela estava só podendo ter visita assistida. Assim que eu ganhei a guarda. E a Ministério Público entendeu que ela estava sendo uma ameaça psicológica da Heloísa. Então realmente as coisas são muito extensas. Então realmente como você disse o melhor é a pessoa assistir a outra entrevista para ela ter a noção de todo o decorrer. E aí infelizmente a Justiça tomou uma atitude muito equivocada. Que o tempo provou que estava totalmente equivocada. Porque no momento que ela endureceu. Que ela passou a me dar a guarda unilateral. Que passou a proibir a mãe de ir na escola. De ir em qualquer clínica com ela. De ir na psicola. Começou a criar uma série de sanções para ela. De repente decidiu dar um pernoite para ela. Então não fazia sentido. Se a mãe estava bloqueada de tanta coisa. Impedida de tanta coisa. De repente nesse momento vai dar um pernoite. E eu temia. E a própria Heloísa temia. Que ela acabasse sendo sequestrada pela mãe. Era um medo que a gente tinha. E foi o que aconteceu. Então foi uma ideia muito ruim. Eu entreguei a Heloísa. Não foi a mãe que pegou a força. Eu entreguei. Porque era a minha obrigação. A lei é assim determinou. Uma determinação. A lei não. O juiz. Olha lá. Isso. E ela sumiu. Então aí começou a me alongar. Eu entrando em comunidades. Eu mexiquei muito. Eu mexiquei a minha esposa também. Eu até me repeti depois. Chegamos a entrar disfarçados dentro de comunidades. Então assim. Coisas que poderiam ter dado muito errado. Mas na hora do desespero. No começo a gente estava muito desesperado. E aí com o tempo. Embora a angústia aumente. Você vai meio que tentando pensar direito. Tentando falar. Como eu posso fazer as coisas darem certo. Não fazer uma bobaça. Que possa complicar mais. E aí nós tratamos com muita coisa. Teve ter advogado particular. Também para... Eu já tinha provado de família. O criminal. Teve uma vaquinha dos amigos. Que ajudaram muito. E para poder ter um detetive particular. E mesmo assim. As coisas foram muito difíceis. Teve que lutar muito. Na primeira etapa. Muito difícil. Porque a polícia sequer queria... Sequer queria fazer aquilo se tornar um inquérito. Porque acreditava que era problema de invado de família. Na verdade a polícia estava tão despreparada. Que eles chegavam a dizer para mim que não era crime. Eu discutia com um policial. Na mesa. Ali no balcão da delegacia. Mostrando para ele na internet. Que aqui na época é a subtração parental. Que seria o crime que a gente imaginava que ela responderia. Aqui a subtração parental. Crime de detenção de tanto tempo. E ele estava falando. Se é problema de família. Pede uma busca e apreensão. Não sabe nem o endereço. Para pedir busca e apreensão para onde. Então assim. Existe um despreparo imenso. Mas aí com uma polícia advogada. E com uma luta muito grande. A gente conseguiu virar inquérito. Depois de muito tempo. O inquérito foi longuíssimo. Durou seis meses. A gente achando que não ia dar em nada. E aí para a nossa surpresa positiva. Em vez de ser subtração parental. O Ministério Público denunciou. Por sequestro e cárcere privado. Então eu não sei quantos casos. No Brasil tiveram. Então a gente. Sequestra da filha. E tem que é. Vai ser julgada. Julgada. Por sequestro e cárcere privado. E não por subtração parental. Que é um crime para mim. Que a subtração parental deveria acabar. Porque não. É um sequestro né gente. Não é uma subtração parental. E é uma coisa. Absolutamente horrível. Ter ver com tudo. Que a minha filha. Viveu. E nesse tempo. Que a gente viveu. E quantas coisas foram tiradas. E poderia ter sido muito pior. Então é. Eu acho que subtração parental. Realmente uma coisa. Que não deveria existir. Se é para amenizar um crime. Que é horrível. Como outro qualquer. E nessa luta. Que você estava há um ano e meio. Vocês estavam buscando ela. Através de. A polícia buscava. Ou você sentia. Que não existia. Uma busca real. Teve de fato. Uma investigação. Você sentia. Que a polícia. Estava tentando encontrar a Heloísa. Ou. Eles eram sempre mais a reboque. Do que você levava de informação. Ocrui de cada. Inicialmente. A polícia fez algumas. Pesquisas. Sobre. iFood. Netflix. E. Várias coisas. Que ela. Que poderia ter. Qualquer tipo de. Contato com o CF. Interessante. Da mãe. Mas a mãe. Ela. Malandramente. Ela desapareceu. Assim. Ela não usou nada. Deve ter sido instruída por alguém. É. Porque ela não usava o CF dela para nada. E nem da Heloísa para nada. Então a Heloísa não teve nenhum serviço de saúde. Não foi consultada em nada. Isso a gente sabe. Foi. Feito essa barredura em nada. Ela não esteve em qualquer médico. Nem sequer tomou vacina. Nada. Nesse período. E. E. Assim como a Monique. Também não apareceu em absolutamente nada. Então isso. Ela já fez. Ela virou uma sombra. Parece que. Quando ela fez isso. Parece que a polícia perdeu um pouco. Ficou meio cega assim. Tipo assim. E aí. O que a gente faz agora? Porque. A gente não tem como ir atrás dela. Assim né. Você não sabe. Não tem um norte. E. Existem certas burocracias. Dificuldades. Como por exemplo. É. Grampiar o telefone. Né. Romper o sigilo telemático. E tudo da família. É tudo muito burocrático. Era algo que a gente estava tentando agora. Justamente. Né. E a gente não sabe quando a gente conseguiu ou não. Outra ideia era. Que. Agora que a Heloísa está em contato. Não tem mais problema para falar isso. Mas a gente ia tentar. Né. Que fosse. Que a família. Toda. O WhatsApp. E tudo. Fosse. Né. É. Para a gente saber. As trocas de conversa. Para poder. Não. Né. Mas para eu entender. A família da Munique. Da mãe da Heloísa. Que tinha sequestrado a filha. Tinha. Se mantinha em contato com a Munique. E a polícia. Ela não conseguiu. Rapidamente. Porque aí não é uma questão da polícia. É uma questão da justiça. E tudo mais. O próprio Ministério Público. Ele. Ficou muito tempo. Sem eles verem. Quebrar o sigilo telefônico deles. Para chegar. Até hoje não quebravam. Até então. Você estava há um ano e meio. E não conseguiram quebrar. Da família. Inclusive. Para você ter uma ideia. A avó da Heloísa. Ela foi. Depois. A polícia foi lá na casa dela. Ela levou. E ela. E ela disse. Com todas as letras. Que ela se comunicava com a filha. Com a Munique. Já cada vez por telefone. Diferente. Mas que ela estava sem o telefone. Naquele momento. Isso já fazem muitos meses. Eu não sei precisar quantos. Mas fazem muitos meses. Fazer uns quatro. Cinco meses. E até hoje. Ninguém chegou. E falou. Espera aí. Meu telefone. E você agora. Tem que mostrar quais são os números. Deixa eu pegar. Não. Não perdo. Então assim. Olha a velocidade. Com que as coisas acontecem. A Heloísa. A Heloísa. A Heloísa tinha assumido. Que mês mesmo? De que ano? Agosto de 2022. Então você passou. Foram dois natais. Sem ela. Dois natais. Sem ela. Dois aniversários. Dois aniversários. Dois natais. Dois dias dos pais. Praticamente. Dois. Um ano novo. Que sempre era uma esperança. Do reencontro. Mas também. Mais um ano. De trajetória. Que você não sabia o que ia acontecer. Como foi esse seu último natal? Você já tinha alguma notícia dela? Estava com esperança? Ou foi ainda um natal sem... Naquela mesa. Está faltando ela? Foi tipo isso mesmo. A gente tem até um vídeo. Que a gente chegou a gravar. Foi eu. Minha mãe. E a Ana. E aí a gente. Em algum momento. A gente resolveu gravar um vídeo. Falando para a Heloísa. Para que algum dia. Ela pudesse ver. Ela não viu. Essas coisas. Eu ainda vou deixar bastante tempo. Para ela entender. Eu e ver. Mas era um vídeo. Graças a Deus. Não demorou muito. No natal. Para ela. Estar aqui de novo. Mas. A gente gravando o vídeo. Emocionado. A Ana chorando. Chorando. A gente. Estava pensando nela. Naquele momento. E tudo mais. Foi horrível. Assim. Vou te falar. Todo esse tempo. Foi uma coisa assim. Que eu não desejo a ninguém. Porque. É uma sensação absurda. Você não saber. Nada sobre o meu filho. Eu ficava imaginando. Que ela estava crescendo. E ela realmente. Cresceu muito. Ela está muito diferente. Parece uma pré-adolescente. Está linda. Está com quantos anos? E eu estava imaginando. Ela está com nove. Mas. Nossa. Está altíssima. Parece que tem uns doze. É que você é muito alto também. Você é muito alto. Eu sou ela. Fichou. A gente não tem uma roupa para ela. Não porque ela trocou tudo. Vai ter que doar todas as roupas dela. E comprar tudo novo. Que bom. O novo é sempre bom nessa hora. É verdade. Tudo é muito bom. Aí. Mas assim. Eu ficava. Desde todo esse tempo. Tentando imaginar. Que ela estava. Que ela tinha crescido. Se ela estava bem. Tinha muitas informações. Que ela estaria dentro da comunidade. Da Coreia. Do Rebu. E alguns diziam. Ela está nos piores lugares. Da Coreia. Do Rebu. Eu ficava. Aí toda hora. Vinha a operação policial. Eu ficava pedindo a Deus. Para proteger a minha filha. Olha cara. É. O que eu falo. Assim. Agora. Assim. A gente não sabe ainda. O que é. Todos os passos que a gente vai fazer. A única coisa que eu sei. Que hoje a gente vai descansar. E. A partir de amanhã. Eu vou começar a ver. A questão de escola. Para ela. Ela vai estar muito atrasada. Sem estudar. Ela ficou sem. Sem estudar nada. Nesse ano e meio. Hoje a dia. Eu estou gravando com você. No dia. 15 de janeiro de 2024. Muito recente. Você encontrou com ela. Que dia? Ontem. Ontem. Dia 14 de janeiro. E. Ah que bom. Eu fico feliz de ser uma das primeiras pessoas. A conversar com você. Por mim. Porque eu. Fiquei nessa. Nesse desejo. De a Heloísa ser encontrada. E a Heloísa ficou um ano. Isso tudo. É de uma falta de maternidade. Da mãe. Não pensar só na filha. Como que vocês descobriram onde ela estava? Que dia que foi? Passou o ano? Que momento que veio? Como é que chegou essa informação para vocês? Assim que o ano virou. A gente já viveu uma série de emoções. Seguidas. Porque uma pessoa tinha dado uma informação para a gente. Que ela teria ido. Teve uma. Assim que terminou o ano. Teve logo depois do Natal. Se terminou o ano. Antes do ano acabar. O ano e tal. Teve uma matéria no. Da Globo. No RJTV. Do Rio de Janeiro. E aí. Muita gente mais ficou sabendo aqui da região. Né? Do caso. E aí. Começaram a aparecer muitas informações. Mas nenhuma delas era verdadeira. Pois a gente foi saber. Então. Logo no começo do ano. Começou a bombar. Gente falando. Dando informações. E uma delas falando que ela estava indo para Cabo Frio. A Luísa e a Munique. Acompanhadas mais duas pessoas. Estavam embarcando para Cabo Frio. De lado a carro. Carro de aplicativo. E aí. A gente tomou mobilização. Entramos para o lado com a polícia. A polícia criou um cerco lá em Cabo Frio. Fizemos. Jaba 4 lá. Em volta da rodoviária. Respondendo um pouquinho mais aquela tua pergunta lá. A polícia estava muito assim. Na base do que eu encontrava. Passava informações. Eles não se omitiam. Mas pelo menos eles agiam. Quando você chegava com a informação. As informações agiam. Agiam. Teve um cerco lá no Cabo Frio. Depois a gente foi saber que foi inútil. Porque não estava lá. Mas aí. Quando a coisa não deu certo. No Cabo Frio. Vasculharam. E parecia ela não estar. Outras pessoas continuaram dizendo que ela estaria na Coreia. E eu entrei. Com um certo desespero. E falei assim. Cara. Eu vou entrar lá na comunidade. E vou pedir ajuda. Voltou a pedir para o pessoal. Do movimento. Que por favor. Não aproveita. E explicar a situação. E ver se eles podem facilitar. Para devolver. A minha filha. Já que a polícia não está conseguindo entrar aqui. Para fazer a investigação. Eu vou ver. Se eu vou apelar para o bom senso deles. Mas era de extremo risco. Inclusive policiais. Sempre me recomendaram não fazer isso. Porque eles disseram. Que não sabiam. O que ela tinha falado sobre mim. E eu sabia. O que ela tinha falado sobre mim. A minha informação. Por lá. Sempre. De que eu era. Ora. Eu era. Eu tinha agredido. A Monique. Várias vezes. Ora. Eu tinha abusado sexualmente. Da minha filha. Para a minha esposa. Que batia na minha filha. Eram essas histórias. Que realmente. Talvez. Até hoje. Muita gente deve pensar. Essas coisas são reais. E aí. Então assim. O risco. O risco de vida. Que eu ia correr. Da comunidade. Muito grande. E eu. Tinha arrumado. Um morador de lá. Local. Que falou. Que conhecia as pessoas. Lá. Que mandam na região. Para tentar minimizar a minha situação. E eu já estava decidido aí. Muita gente preocupada. Nervosa. Achando. Poderia acontecer alguma coisa comigo. Mas eu estava já decidido aí. Quando eu estava decidido. Na noite. Vem uma. Vem uma. Notícia. Vem da. Da. Justiça. Lá. No outro. Caso criminal. Lá da Munique. Que a Munique. Tinha constituído um advogado. Quando a Munique. Constitui um advogado. Deu um impacto. Na gente. Você parece que ela quer se entregar. Ela estava desaparecida. De tudo. De repente. Aparece. Um advogado. Fazer uma procuração. Embarcando no processo. Quando fez isso. Já que ela estava. Aí todo mundo já falou. Não vai. Então não vai se arriscar lá. Porque de repente. Ela vai entregar a criança. E coisa e tal. Aí eu. Foi. Acho que foi Deus. Falando assim. Não vai não cara. Pode dar um problema grave. E aí eu. Adorei a ideia. De ir para lá. E nós ficamos naquela apreensão. Aquela coisa do. O que ela quer fazer. Qual a intenção dela. E ver. O advogado. O advogado. Tem obrigação ou não. De entregar. O endereço. Porque ela não colocou o endereço. No processo. Então a gente estava nesse umbróglio. Dessa situação. De esperar. E ver o que aconteceu. Quando de repente. Vem uma outra denúncia. Dizendo que ela. Na verdade. Estaria em Lorena. Interior de São Paulo. Você vê. Duas vezes a São Paulo gravar. Ela estaria no estado de São Paulo. E aí. A gente achou essa notícia. Muito estranha. Mas quem deu essa notícia? Quem que deu essa informação? Foi anônima? Foi. É. Não. É assim. Eu sei o nome dele. Ele não gostaria que. Não. Lógico. Mas foi uma pessoa que viu. Uma pessoa que viu. E reconheceu. Viu o que? Ele viu o que? Ele viu a Heloísa na rua? Ele viu a Monique? Não. Ele assistiu vários vídeos. Inclusive o seu programa. Ele assistiu várias coisas. E ficou certo. De que. Umas pessoas. Que a amiga dele. Olha a complicação. A amiga dele. Ele morava no Rio. A amiga dele. Também morava no Rio. Mas ele sabia que a amiga dele. A mãe da amiga dele. Estava brigando. Uma mulher. E uma criança. Vítimas de um homem violento. Agressor. Todas aquelas características. que eu falei. E quando ele viu matérias. Ele viu. Ele disse que ele ficou um fanático. Assim. Pelas. Pelo assunto. Ele levou para essa menina. E falou assim. Eu estou achando que. São essas. Essa mulher. E essa criança. Que a sua mãe está. Abrigando. Porque eu lembro que inclusive. Na nossa entrevista. Eu não podia ficar mostrando. Muitas imagens dela. Só depois da entrevista. Que ela virou sequestradora mesmo. E aí. Veio procuras. Só que a entrevista. Já estava no ar. Eu não podia mostrar. As fotos dela. Mostraram as fotos. Da Heloísa. Mas da Monique. Eu não podia mostrar. Uma pena. Porque foi uma questão. De duas semanas. Foi. Que teria ajudado até mais. A Monique. A aparecer mais. A cara dela. Então ele vendo. Essas matérias. E tudo mais. Aí ele percebe. Que aquela mulher. Que está sendo abrigada. A amiga dela. A amiga dela falava. Que tinha uma história. Inclusive. Com as mentiras. Que você contou. Muito bem aqui. Quais eram as mentiras. Que ela falava sobre você. É que faz essa conexão. Essa. Que interessante isso. E aí a história foi. Que ela na verdade. Um padre. A gente já sabe. Que padre foi também. Aqui no Rio. Provavelmente. Ela deve ter conhecido. No período que ela estava. Lá no Camorim. No bairro do Camorim. Bairro do Camorim. Só para eu entender. É no Rio de Janeiro. Jacarepaguá. Estou no Oeste. Perto de um. Aqui da Taquara. Ou mora na Taquara. O Jornaleste também. Ela conheceu esse padre. E contou. Essas histórias. Para ele. Das mesmas. De violência. Não sei qual. Como foi. Mas basicamente. A mesma coisa. E ele. Quis ajudá-la. Levando ela. Para outro estado. Porque ela não podia pegar ônibus. Porque. O nome dela. De avião. Porque estava já. Provavelmente. Ela seria apega. No ato. Fazendo essas coisas. Assim como se fosse parada. Pela polícia rodoviária. Para se checar. Os documentos também. Ela seria apega. Mas. Parece que ele foi. Isso aí. Não carece de. De confirmação. Pelo que passa. Ela foi de carro. Para a Lorena. E parece que já estava. Já há um bom tempo. Eu não sei exatamente. Precisar. Quanto tempo. Mas já estava. Ano passado lá. Certo. É que. Até janeiro do ano passado. Ela estava no bairro do Camorim. Quando ela veio. A ir para lá. A gente ainda não sabe. Até janeiro de 2023. Ela estava nesse bairro. Ela estava no bairro do Camorim. O que acontece. Até agora. Se ela. Quanto tempo. Ela pode estar em Lorena. Lorena é aqui. Ela foi a Senador Camará. É. Se ela foi a Senador Camará primeiro. Passou um tempo depois. Foi para lá. Ou se foi direto. Se desenha. Não se sabe ainda. E. E lá. Ela ficou na casa de uma senhora. Eu também acreditava. Estava ajudando ela. Aparentemente. Recebendo. Valores. Da. Da família dela daqui. Ajudando ela lá. Como ela tinha as contas bloqueadas. Ela. Uma senhora fazia a ponte. Recebia o dinheiro. Da família. E dava para ela em mãos. Para que ela continuasse. Porque ela não teria como ter. Conta em banco. Tudo bloqueado. E. Foi mantendo ela ali em Lorena. E. Mas. Posteriormente. Ela. Estaria. Teria saído dali. E ido para a cidade de Cachoeira. Paulista. Do lado. Né. Pelo agora. Eu sei. Não sabia. Alguns. É. Poucos minutos. Uns 10 minutos. Mais ou menos. De Lorena. E aí. Ela é muito católica. A gente sempre achou que essa questão da igreja. Ela quem é católica? A Monique. A Monique é católica e faz tudo isso. Exatamente. A religião não salva ninguém. A gente sempre achava que a igreja ia acabar sendo um ponto facilitador. Porque ela acabaria estando em algum momento em uma igreja. Então. E foi o fato realmente que ajudou. Aí o que aconteceu. Esse rapaz que estava passando as informações. Diz que inclusive a amiga dele não queria denunciar. Porque tinha medo da mãe dela acabar se enrolando como cúmplice. Eu acredito que a mãe dela nem sabia. Nem tinha noção. Parece que até era uma senhora idosa. Acho que ela estava achando que estava fazendo algum bem. Não creio que seja um grande problema para ela não. Mas enfim. A gente foi sabendo disso. A minha mulher é um pouco mais antecipada do que eu. A Ana. Mais acelerada do que eu. Então ela queria ir. A gente partisse para a Lorena. Partisse para lá. Mas aí esse cara. Ele liga para você. Isso. Esse rapaz entra em contato com você. E fala. Olha. Tenho certeza que ela está aqui em Lorena. Porque. Mas ele não tinha foto dela. Não conseguiu. Mas ele viu tudo. Mas ele chegou a ver a Heloísa lá não. Não. Alguém mandou uma foto dela. Ele pegou as fotos e vídeos. Mostrou para essa amiga dele. Essa amiga. Filha dessa senhora. Dessa senhora que estava em Lorena. E ela mesma confirmou que realmente era. Que eram elas duas. Era elas duas. Ela chega a falar com a mãe dela. E fala. Mãe. É tudo o contrário. Ela que é bandida. Chegou. Ela chegou a tentar. Mas a mãe não. A mãe não acreditou. E continuou. crendo que. Que de repente. Eu estaria mentindo. E da verdade a mãe. Ainda mais imagina. Depois que eu conheço a mãe. A mãe parece uma boa pessoa. E tudo mais. Você acaba. Melhor acreditar na versão de quem você já conhece. Então. Mas aí com isso. A gente. As informações pareciam ser firmes. Certas. Por exemplo. Eu não tinha contado com muita gente. Nem. Eu não lembro de ter falado em muitas redes sociais. esse tudo. Nem. Nem. Entrevistas. Que a Monique estava com contas bloqueadas. E essa. Era uma coisa muito forte dele. De dizer que. Ela captava. O dinheiro. E dava para ele. Para ela. Para a Monique. A senhora. Recebia. E dava para a Monique. Porque. Ela estava com contas. Bloqueadas. Então. Isso tudo. Chamou muita atenção da gente. Falou. Poxa. Parece que. Tem alguma verdade nessa história. E isso agora. Na virada do ano. De 23 para 24. Foi semana passada. Na verdade. Esse. Esse rapaz. Entrou em contato com a gente. Na quinta-feira passada. Isso. Fresquíssimo. Aí. Quando chegou. Na sexta-feira. A gente ficou numa de. Vamos para lá. Não vamos para lá. A gente estava achando. Porque falaram que viram ela na igreja. Aí foi. Uma igreja de lá. De Lorena. Aí a gente. Foi. Ficando naquela. Não. A gente já teve muita notícia. Muita coisa falsa já. Então. Vamos com calma. Aí a gente. Entrou em contato. Com os desaparecidos. As denúncias. E também entramos em contato. Com a delegacia. Lá de Pena. E Cachoeira Paulista. E assim. Quero dar. Os créditos. É quem merece. Se a polícia do Rio de Janeiro. Não fez grande coisa. Eu achei fantástico. O trabalho que foi feito. Pela polícia de. De Cachoeira Paulista. De Lorena. Parece que se integraram. Eu recebi. A gente estava assim. Né. Acreditar. Que não ia acontecer nada. Naquele sábado. Sábado passado. Agora. Na Antioca. E de repente. A gente recebe. Uma ligação. Cachoeira Paulista. Não. De Lorena. De um policial de Lorena. Dizendo. Perguntando. Confirmando as coisas. O que aconteceu. Eu pedindo as fotos. E tudo. Mandei. Inclusive. O mandado de prisão. Da minha ex-mulher. Mandando tudo para eles. E eles falaram. Olha. Nós vamos tentar localizar ela aqui. Pegaram todas as informações. Entraram em contato com o denunciante. Né. Que tinha que ter denunciado para mim. Que viram no whatsapp dele. Conversaram. E falaram. Olha. Nós vamos tentar localizar sua filha. Eu senti muita firme. Pelo menos pela forma que eles estavam falando. E. Vimos nosso dinheiro. Quando. Sete e meia da noite. A gente recebe a ligação. Dizendo. Olha. Sua filha já está. Com a gente. E a sua. A sua ex-mulher. Foi encaminhada para o sistema prisional. É. E você tem como vir para cá agora. E. Estava caindo um dilúvio no Rio de Janeiro. Eu vi. Que o Rio de Janeiro estava inundado. Pedindo para ninguém sair de casa. Teve. E. Inclusive a Avenida Brasil. Totalmente. Para você pegar a adulta. Você passa por ali. E. Foi exatamente o que aconteceu. A gente desesperado. Eu e a Ana. Começamos a andar. Feito louco. De casa. Né. Meu Deus do céu. Estou imaginando a Heloísa. Uma delegacia. Chorando. Você conseguiu falar com a Heloísa. Nessa hora. Eu. Não. Eles não me permitiram falar com a Heloísa. Até. Até com a Heloísa lá. Então. Eu não pude. Eu tenho nenhum contato. Eu pedi até para eles. Falei assim. Ah. Por favor. Pede. Diz para ela. Que eles são. Que eles se identifiquem com amigos do papai. A Heloísa sempre teve muito essa confiança. Do. É teu amigo. É amigo do papai. Ela. Ela. Ah. E tal. Ela fala isso. E fala que o papai querendo buscar ela. Mas. Eu não sabia como estava a cabeça dela. Eu não sabia. O que ela viu. Aliás. Até agora. Eu não sei o que ela viu. Eu não. Não perguntei. Então. Vou tentar apresentá-la disso. Se ela quiser falar. Beleza. A única coisa que ela soltou para mim hoje de manhã. Assim que ela acordou. Foi que ela achava que eu não ia me ver mais. Que ela o que? Ela me abraçou. Ela achava que eu não ia me ver mais. Aí ela me abraçou. Ela falou. Você papai. Eu achava que eu não ia te ver mais. Aí você me abraçou. Tá. Então assim. Eu estou deixando ela soltar as coisas um pouquinho. Eu não vou fazer pressão. Então. Eu não sei se ela viu efetivamente a mãe algemada. Ou a mãe sabe. Gritando. Eu não sei. Eu não sei o que ela viu. Mas aí. Contando. Contando a minha saga. Aí eu conto como é que. É. Eu vou entrar no. Aí você. O Rio de Janeiro. Caindo. O dilúvio. Tudo sendo paralisado. No Rio. Eu vi. Eu acompanhei. Você não pode sair de casa. Para ir buscar sua filha. Que você está esperando há um ano e meio. Exatamente. Aí a gente vendo rodoviária. Rodoviária só tinha um ônibus. No dia seguinte. Uber. Daqui até lá. Não queria ir. Por causa do tempo horrível. Imagina. Fazer uma viagem dessa. Absurda. E aí depois de muito tempo. Os amigos conseguiram arrumar um Uber para a gente. Para a gente que aceitou ir lá. Pegamos o Uber. Aquela monstruosidade. Já logo que pegamos a Avenida Brasil. Já não conseguimos andar. Estão lá parados. Duas. Três horas. No trânsito. Água. Que não está lá. E a Avenida Brasil. Para quem não conhece. É um perigo ficar parado. É uma perigosa. Então. Pode ficar parado. Pode acontecer qualquer coisa com você ali. E a gente ir lá. E depois. Muito esforço. O motorista conseguiu um jeito de sair dali. Entramos num belo do bolsão d'água. E o carro estragou. Entramos numa água. E invadiu ali o motor do carro. Totalmente paramos. Um porco. Carro parado. Game over. Para o único Uber que a gente conseguiu. Ficou eu e a Ana. E a delegacia mandando. Ligando para a gente. E pedindo. Por favor. Vocês vão demorar muito. Estou tentando. E eu sem saber o que falar. Parecia até que eu não estava. Preocupado em chegar logo. E eu pedia. Ah. Posso ver uma foto da minha filha. Ainda dava aquela sensação de desespero. Tipo. Vai que chegue lá. E não é nem minha filha. Não é minha filha. Mas tinha comprovação. Porque a Munique estava presa. Então você tinha o documento dela. Ela inclusive. É. Mas aquele medinho. Sim. Não está vendo nada. Olha. A gente passou. Era duas horas da manhã. Estava eu e a Ana. Desiludidos. Num posto de gasolina. A chuva descendo. Tudo alagado. Ligando para Uber. E tal. E nada. Ninguém queria ir. E aí de repente. Me deu uma certa calma. Que em meio a essa espera toda. Parada lá. Uma hora. Ela foi conduzida ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar foi muito bacana. Embora. Não sei por que. Eles falaram que não podia fazer essa troca. De chamada de vídeo. Nem nada. Nem telefonema. Mas. Me explicaram. Ela está bem. E ela está aqui. Falou que. Quando a gente falou para ela. Que você. Ia buscar ela. Ela falou. Sério? Ué. Mas tem certeza? Ela falou assim. Não. É certeza. Aí ela ficou feliz. E ela perguntou sobre o Fubá. Então. Assim. Me deu certo. E alívio. Assim. Falei. Eu tinha medo de lutar com. Sei lá. Ela podia estar uma hora. Um ano e meio longe. Ela podia ter sido completamente. Eu vou perguntar disso. Apo. Se ela não estava. Reorganizada mentalmente. Pela mãe. Sim. Eu tinha muito medo. Do que eu. Por encarar. O que acontecia. Mas. Quando eu ouvi isso. Me deu um alívio. E mais ainda. Porque em algum momento. Elas falaram. Olha. Ela veio aqui. Ela estava conversando com a gente. Ela estava muito chorosa no início. Na delegacia. O pessoal do Conselho Tutelar. Foram muito bacanas. O Conselho Tutelar. Cachoeira Paulista. Então. Agradeço a eles. Ficou muito bem. É. Bom. Porque eu tenho. Eu tenho um pouco de antipatia ao Conselho Tutelar. Em cima de várias coisas que eles já fizeram de errado. Mas que bom que nesse caso. Eles funcionaram. Como tem que funcionar. O Conselho Tutelar. É. Eu também tenho. Eu também tenho muito motivo. Para antipatizar. Nesse caso. Foi bem legal. E eles foram muito bem. Aí eles. Ela fez questão de falar. Olha. Aí eu perguntei. Pô. Mas como. Pô. Encojo o gasolina lá. Mas só uma coisa. Quando ela falou do fubá. Aí você tinha certeza que era a Luiz. Aí eu tinha certeza. E aí eu tinha certeza também. De que. O coraçãozinho dela estava tão diferente. Sim. E aí. Ninguém sabia do fubá. Ninguém ia chutar um desse gato. Aí ela. Aí a gente. Viu lá desesperado. Eu ficava ali. Querendo uma informação. Mas o que ela está falando. Como é que ela está. Não sei o que. Aí ela falou assim. Olha. Ela estava chorosa. Mas eu falei essas coisas lá. Ficou assim. Surpresa de ser vim buscar. Falou do fubá. E tudo mais. E conversamos sobre desenho. Chegou um momento. Que ela falou assim. Olha. Eu estou com sono. Então eu vou esperar meu pai dormir. A Luiz é muito forte. A Luiz é sinistra, cara. Ela. Vou esperar meu pai dormindo. E ela foi lá. Para o abrigo dormir. Porque já era. Acho que era uma época da manhã. Na hora que ela foi dormir. Eu e a Ana. Estava ficando lá. Até a. Nesse pôr de gasolina. Até umas duas. Duas e meia. Quando de repente. Do nada. Brota um táxi. De um cara. Só para falar para a gente. A seguinte frase. Para desiludir a gente. Falar assim. Olha. Vocês estão esperando alguém. Ninguém vai passar aqui não. Porque está tudo alagado para lá. E não vai passar nenhum carro. Não vai passar nada para vocês aí. Estou avisando aí. Aí. Não. Estou indo para onde não. Estou indo para casa. Estou indo dormir. Eu moro aqui perto. Tal. Aí a gente. Pô. Aí começamos a falar para o cara. Pô. Cara. Meu filho vai ser sequestrado. Porque eu comecei a contar a história dele. Para ele e tal. E ele já estava na casa de sono ainda. De cara. Vamos dormir. Ele pensou. Eu falei. Eu falei. Pô. Não leva a gente não. Aí ele falou. Olha. Eu passo por tanto. O valor mais ou menos que. A gente tinha pagamento do Uber mesmo. Naquela altura. Ele poderia falar o que fosse. Que a gente dava no nosso jeito. Sim. E ele falou. Então só. Subam aí. Que eu vou levar. Com esse cara. Que só foi informar a gente. Que a gente não tinha mais como chegar a lugar nenhum. Mas são os milagres que acontecem. É um milagre isso. É um milagre. Totalmente. E aí você conseguiu entrar nesse táxi e. Aí a chuva deu uma escoada. Foi ali. A chuva começou a dar uma escoada. Pegamos. É muito trecho lagado. E com muita dificuldade. Seis horas da manhã. Nós conseguimos chegar. Em Cachoeira Paulista. E aí. O táxi amarelo do Rio de Janeiro. Táxi amarelo do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas você voltou com ele. Pelo menos não. Voltamos com ele. Voltamos com ele. A gente não sabia quanto tempo. Como ia ser a burocracia. A gente não sabia. que você devora muito. Aí a gente combinou. Me dizendo. Vamos ver qual é. De repente a gente volta contigo mesmo. E aí. E aí chegamos lá no abrigo. A Heloísa tava dormindo. A gente tem até um videozinho que a Ana fez. Eu abraçando ela. E ela tava lá. Enorra, né? Você tem esse vídeo. Você pôs esse vídeo no Instagram seu? Não, não. Ah, me manda esse vídeo. Posso? Eu vou. Eu vou. Pode, claro. Me manda o vídeo. Como é que foi? Você vê a sua filha. Ah, foi desesperador. Eu me emocionei na hora. Fiquei abraçado nela. E ela não teve reação inicialmente. Ela me olhava. Oi, pai. Tô parado. Muita confusão mental ali naquele momento. Eu não imagino. Ela só tem nove anos, gente. Sim. Se ela tivesse vinte e nove já seria complicado. Com nove anos. Eu fiquei louco ali, né? Olhando pra ela e aí ela... Mas ela não saía da cama e a gente conversava com ela. Tava na cama de beliche, que ela tava assim, né? Do abrigo. E a gente falando com ela e tal. E ela sorrindo pra gente, mas num ar bem tímido, né? Ela levantou, tirou foto pra gente. Que é aquela foto que você tá abraçando. É, a gente tá abraçando. E ela muito tímidazinha, mas falando com a gente uma boa. Pô, papai e tal. Tudo bem, pai. Tudo bem. Mas muito assim. E aí... Aí fiz a parte burocrática ali. De comprar o que era eu e tudo mais. E fomos voltar de táxi. Quando fomos voltar de táxi, ela muito séria, né? Quietinha. E eu não queria também perdoar muito ela, né? Tava ali, estado ali. Parecia que eu tava reorganizando a cabecinha dela. E aí chegou a passar mal no carro. Aí a gente chegou a... Parava no posto de gasolina. Chegou pra me dar. Deu um enjoozinho, né? Depois que passou aquilo, pronto. Voltou a tagarela. Começou a contar pra gente um monte de coisa. De filme, de jogo. De coisa que ela já viu. Que não sei o quê. E pronto. Ela não parou de falar e não parou até agora. Vamos voltar a tagarela. E pareceu... Aí voltou a ser aquela mesma menina. Tá, vira. Um alívio, assim. Que brinca muito. Que fala muito. Que ri muito. E veio aqui pra casa ontem. E nós tivemos ontem um dia como se não tivesse havido uma ruptura de um ano e meio. A gente jogou videogame. Vimos desenhos. Brincamos pra caramba. Na plasquinha do outro. Brincamos de leve. Parecia que nada tinha mudado. Cada minuto ficou longo. Pra você poder matar toda a vontade desse ano e meio que você foi tirado. Você sabe como foi a prisão da Munique? Ela estava esperando? Ela estava preocupada? Ela estava preocupada? Como que a polícia conta a chegada? A gente não... A gente não... O Wolf está devendo grandes informações que ainda não temos. Inclusive as informações que eu sei a mais. Eu li, na verdade, pelos jornais. Apareceram em alguns jornais. Porque eu achei que ela tinha sido encontrada dentro da casa onde ela estava... Onde ela estava escondida lá, né? Mas estava se escondendo com a Eluísa. Mas não foi. Foi na igreja. Ela foi encontrada na igreja católica. Olha como você falou, hein? Que ela ia acabar se perdendo pela igreja. Para as pessoas ao redor da Munique que acreditaram na história dela. Essas pessoas já entenderam que ela é a bandida da história? Não sabe? Eu não sei. Eu não sei. É uma coisa também que eu não sei. Inclusive, assim... Eu sei que na região, pelo que falaram, muita gente acreditava na narrativa dela. Muita gente a via como realmente uma vítima de um ex-marido maluco. E assim, eu não sei se isso foi para eles uma coisa tipo desmascarada, vamos dizer assim. Ou se continuam com a mesma mentalidade. Porque assim, existe uma resistência muito grande realmente com esse tema. Muito grande. Em vários lugares que foi divulgada essa notícia da prisão dela e tudo mais. Em muitos desses lugares ainda vê muita gente ainda falando de... Ah, mas tiraram a criança de uma mãe. O que esse homem fez com essa mãe. É muito ainda. E existe muito essa resistência. A gente precisa entender que o bom e o mal, o bem e o mal, não escolhe sexo, idade, cor e absolutamente nada. E no caso, o que eu diria para as pessoas que estão ajudando pessoas nesses... Que chequem-se realmente. Você está ajudando alguém que é vítima ou alguém que é algoz. Até porque é muito difícil você levantar uma narrativa de que a polícia está atrás de você, mas você é um injustiçado. Mas é uma coisa que pode acontecer, pode. Mas é algo que tem que ser muita certeza, muita razão para... E a família da Munique tentou falar com você? A Munique tentou falar com você? Eles estão tentando falar com a Heloísa? Eles têm direito de falar com a Heloísa? Pois é. O que vai acontecer nesse sentido ainda é uma incógnita para mim. No momento, legalmente falando, né? Porque nesse período, nesse inteirinho ainda, eu fui sentenciado no processo na vara de família. E eu fiquei com a guarda unilateral definitiva e a Munique com seus direitos parentais suspensos. Então, assim, em tese, nesse momento, eu não teria obrigação nenhuma com relação à Munique e a família dela. Nesse momento, eu não teria. Mas eu não trabalho com essas questões, né? Eu não sou o vilão da história. Então, eu não sei ainda quando eu vou fazer. Por exemplo, se a avó dela quiser vir falar com ela ou alguma coisa assim. Não sei. A mãe, eu não sei também, porque ela está, no momento, ela está presa. Então, quanto tempo que é uma prisão preventiva, né? Pode ser liberada amanhã, pode ser liberada daqui a meses. A gente não sabe. Mas, assim... Mas a base toda da prisão dela continua sendo mantida. Ela fugiu, sequestra crime hediondo. A base que dá essa prisão provisória dela, ela se mantém. Porque o que ela já fez, ela sequestrou a filha. Foi presa em flagrante também. Além de tudo. Foi presa em flagrante e delito também. A gente não sabe ainda como é que foi a vida da Heloísa nesse ano e meio. Você não tem ainda informações. A gente não sabe se ela brincava, se ela saía, se ela... Até onde eu sei, ela só brincava, de forma muito restrita, com algumas crianças na catequese. Nas igrejas, por onde ela passou, porque eu acho que foram mais de uma. Ela se deslocou, né? Ela ia até para algumas igrejas. Mas que ela tinha pouco contato com criança. Até onde eu sei. E nada de estudar, né? Então, ela está extremamente atrasada. E foi uma coisa até que me emocionou, assim, né? Eu falar com ela no carro, assim. A gente conversando devagarzinho. Eu falei, ah, minha filha, a gente não conversa nada diretamente, né? Eu só falei que eu estava procurando ela por muito tempo. Mas não, assim, não explicando muito o que aconteceu nem nada. A gente está meio que assim, conversando. Aí eu falei com ela, filha, você vai ter que botar putebol. Vamos chegar em casa, descansar, brincar, ir para a piscina. Vamos aproveitar, mas assim, você vai ter que voltar a estudar. E ela demonstrou uma alegria muito grande em voltar a estudar. Perguntou se poderia voltar para a mesma escola que ela estava antes. Eu não acho uma boa, porque tem informações, tem memórias muito duras. Tem história ali, né? A mãe arrastando ela dentro e tudo mais. E se ela chegar lá, as coleguinhas vão estar mais avançadas que ela. Provavelmente criança não tem muito freio. Vai ter criança que vai dizer que a mãe dela é uma sequestradora, que a mãe dela é livre. Vai ter muita coisa assim. Isso ela vai saber, isso ela vai descobrir por ela mesma. Não tem como, é a história dela, né? Mas eu acho que o novo ajuda. O novo, ser tudo novo de novo é bom. Porque ele é um novo zerado, de alguma maneira. Mas é impossível, ela vai saber. As pessoas se googam. As pessoas vão ver esta entrevista. Tem mãe que vai saber. Isso acontece. Isso você não controla o externo, mas você pode ir ali. Você percebe que ela está bem? Como que ela está de saúde? Ela está... E de cabeça? Ela fala alguma coisa? Ela sabia que estava sendo procurada? Vocês já chegaram a conversar sobre um pouco isso? Ela sabia que estava fugindo? É, eu não conversei com esses detalhes com ela. Só hoje de manhã. Porque hoje, essa noite, a gente... Eu falei para a noite passada, ela estava virada no sono. E aí eu falei com a Ana assim, eu falei, cara, eu vou... Eu vou com certeza acordar amanhã pensando que é um sonho. Eu sonhei, porque eu já sonhei tantas vezes que encontraram a Luísa. E vai ser uma loucura na cabeça. Ela não falou assim, não. Você vai dormir do lado dela. Para você poder... Toda hora que você acordar durante a noite, você vê que você está cansado. Então, essa noite, a gente dormiu a Ana no chão, no colchão. Eu e a Luísa na cama, só essa noite. Para eu poder olhar toda hora para ela e... É aquele solavanco, né? Que você acorda e você não sabe se está ali. Aí a gente acordou essa noite. Acordou de manhã e estamos um pouco brincando na cama. E aí, nessa conversa, ela veio falar comigo. Eu acho que achou que não ia mais me ver. Aí eu perguntei para ela se achou do papai. Foi só isso que a gente trocou até agora sobre isso. Eu perguntei se achou do papai. Não estava te procurando. Aí ela fez cinco anos. Tipo, não sei. Então, aí eu vejei ela e falei assim... Deixa para lá. Não vamos ficar conversando sobre isso agora. Deixa as coisas virem vindo naturalmente. Já começaram a vir naturalmente. Aí a Luísa era muito forte. Ela é incrivelmente forte. E, assim... Ela é capaz de sobreviver à coisa em que ela é capaz de ver a mãe presa. E, no final, está conversando sobre desenho com a moça do Conceito Telar. E a moça fala, teu pai que você não vê há um ano e meio, vai... No quase um ano e meio, vai vir te buscar. Ela fala, tudo bem, vou esperar dormindo, sabe? A Luísa era... Ela é sinistra. Não sei assim, mas... Eu acho que ela veste muito uma coraça, assim, né? Tipo, assim... Cara, desde pequena foi treinada, infelizmente, para isso. Você viu, né? Pela conversa, você viu quanta coisa ela já viveu. É a lei da sobrevivência, né? E que bom que ela não está... Pelo pouco que eu vi, ela não está... Porque é natural também. Ela não ficou... A coraça dela não a transformou em uma pessoa amarga. Sim, sim. Eu também tinha medo disso. Eu tinha medo que acabasse o brilho dela, sabe? Que ela ficasse... Até porque quando ela... Ela tinha muito medo de ir para a casa da mãe. Então, imagina. Eu fiquei imaginando o tempo inteiro com a mãe que ela não queria... Que trazia coisas ruins para ela. E esse tempo todo, eu achei que ela pudesse estar pensando que eu morri ou alguma coisa do gênero. Eu ainda não sei exatamente o que ela pensou, porque ela pensava que eu não ia mais viver, né? E as coisas que essa senhora aí, essa Monique, que inventou falando para os outros, o que ela não falava para a própria filha. Sim. Ela já está com algum terapeuta, algum psicólogo com ela? Você vai começar? Como é que é essa história? Eu vou começar. Então, como foi ontem, hoje a gente vai meio que... Foi ontem, hoje eu já te peguei agora de manhã, um monte de coisa que você tinha que fazer com ela. Você está aqui gentilmente me falando, não quero mais tomar seu tempo também, para te permitir viver cada minuto com ela, é importante para você agora. Então, é porque ela precisa fazer uma terapia, né? Isso não tem como... Sim, ela já fazia, né? Já fazia, então. Quando eu estava com a guarda, ela já estava fazendo terapia, ela já tinha sido do pânico, ela tinha várias coisas com esse conflito familiar tão duro. E ela foi tirada disso por uma situação ainda mais, que eu não sei nem... O tempo dirá o que ela viveu esse tempo todo, né? O tempo dirá, né? Porque a gente não sabe. Se antes de tudo ela já tinha sido escondida em casa de vizinho, tanta coisa que ela já chegou a me relatar na época, antes, né? Do terapia e tudo, então você imagina o que ela deve ter vivido agora, né? Sua mãe fugindo da polícia. Então, deve ter sido uma coisa terrível. Mas, enfim, então, assim, eu hoje, tirando o dia para meio que juntar as coisinhas na minha cabeça, e na Heloisa também, para a gente ter um dia tranquilo, a partir de amanhã eu tenho que buscar uma situação de escola, porque ela já perdeu a inscrição das escolas. Então, vou ver se é no CRE, se é no Conselho de Telar, se é na Justiça, como é que eu vou fazer para requerer que ela entre em alguma escola. E vou ter que... Vou colocá-la numa terapia, e vou ter que voltar do plano de saúde, suspender o plano de saúde dela e tudo, por causa do... Vamos parar esse tempo todo, né? Então, a gente chegou a parar com a saúde, vamos ter que voltar e fazer uma bateria de exames dela, porque a gente não tem ideia. Ela passou, inclusive tem vacina de HPV para tomar, e tem várias coisas. Então, assim, a gente vai ter que começar tudo, né? Naquele check-up geral e tudo, na cabeça, no corpo e em tudo, para saber como é que ela... Mas é um bom problema, porque ela já está aí. É um problema para se resolver, mas é um problema... Você queria resolver esse problema? Claro, com certeza. O maior dos buracos está sendo agora resolvido. Ele está sendo tão... Parei de trabalhar de novo, né? Parei de trabalhar de novo. Natural, tem que... Eu queria voltar novamente a parar de trabalhar. Graças a Deus o chefe meu amigo entendeu, e tem uma licençazinha aí para a gente ver o que acontece com a vida daqui para frente. Mas é isso, cara. Mas, assim, eu quero agradecer a Deus aí pela minha... por ter... me dado essa benção aí, e... a minha lista de agradecimentos é maior do que a do Maguila, né? Na época, o Maguila tinha aquela coisa de listas enormes. Então, não dá, porque eu tomaria muito tempo, mas foram muitas e muitas pessoas, inclusive, que eu não conheço pessoalmente, que me ajudaram de várias formas, e muitas pessoas me compartilharam, e mandaram mensagem de apoio o tempo inteiro. Então, assim, houve uma solidariedade fantástica. Que bom. Inclusive, ontem, a gente nem conseguiu responder a quantidade de gente que brotou, de tudo que até lá, falando que estava chorando, que estava emocionado, que estava feliz, mas não foi difícil. Então, foi incrível. Você vai manter o Instagram? Eu vou... Sim, a gente está... a gente deve mudar o nome, né? Provavelmente. Já mudamos a foto, né? Graças a Deus, já não tem mais a foto dela, no cartaz dela. E, assim, eu não vou conseguir mais me livrar dessa questão de alienação parental, de mutação e secretária esparental, essas coisas. Eu nunca mais vou conseguir tirar isso na minha vida. Você até entrevistou há pouco tempo aqui o pai da Emily, né? Sim. Do Luiz Felipe, né? Ele é uma das pessoas... Uma história tristíssima também. Eu até falei da sua história durante a entrevista. É, a gente já se conhecia e tudo. A gente deu força um pro outro aí com essa questão. Fiquei muito feliz com ele. Vocês chamaram ele pra ir pra ir. E, assim como tem outro caso, o pai do Lourenço e tudo, são pessoas que eu acabei criando vínculos, né? E, assim, se aconteceu pra mim agora, eu quero que aconteça pra eles também, eu quero que aconteça pra outros. E, assim, essa questão desses absurdos em relação a crianças... É assustador a quantidade... Assim como tem a Raquel Cantarelli. Você tem de um lado e de outro. Você tem pai que faz isso, mãe que faz isso. O que eu mais me impressiono é que a pessoa que faz isso não está pensando no filho, né? É o ataque ao outro. Eu quero atingir aquele com quem um dia tive algo. Aquele que um dia eu amei, ou aquela que um dia eu amei, eu arranco dela o seu maior... Pra que ela vai estar ligada. É uma coisa... Não se pensa na criança. O que se pensa, na verdade, é destruir o outro. E o discurso é o mais hipócrita possível. Total, total. O discurso é dizendo que é pela criança, né? É sempre faço tudo, não, entrega... E não é. Em momento nenhum é. Então, assim, eu vou lutar muito por isso. Então, eu quero... Vou, não sei, vou mudar o nome do Instagram. Vou aproveitar essa repercussão toda. Claro. É, aqui a gente ainda está... A gente está mostrando ainda aqui o endereço do que você tem hoje, do Instagram. Então, depois... Se a pessoa tivesse chegado a essa entrevista daqui 20 anos, deve ter mudado o Instagram. Procure de outra maneira. Mas é bom, eu acho que é até porque a Heloísa, a gente quer saber. Fica aqui o convite pra gente falar daqui um tempo, X, pra saber como é que... Pra trazer as outras... Porque tem uma parte da investigação aí disso. que ajuda outros pais, inclusive, outras mães, que estejam passando por esse ponto. Você vira um horizonte possível pra quem... Imagina a dor que deve ser todo dia se esperando seu filho voltar pra casa. Eu só consigo imaginar, não sei se sentir, não tenho... É uma... Sim, exatamente assim. E a coisa que eu... Que mais valeu de tudo, todas as coisas que a gente fez, foi... antes de dar o resultado, a Heloísa voltar, eu sempre dizia isso, eu disse isso pro Luiz Felipe, pai da... É... Pai da... É, Emily. Assim como... Assim como... Pai do Lourenço, também que a filha sequestrada, ele é de Santa Catarina, filho sequestrado de Santa Catarina. É... Eu sempre falei, cara, faz barulho, sabe? Tem que fazer barulho, barulho. Eu sou pai do Lourenço, eu não conheço essa história. Qualquer coisa me indica pra produção, a gente pode gravar. Sim, ele é outro cara, ele é um argentino, Santa Catarina, o filho dele tem espectroautismo, tomava medicamentos, e foi também sequestrado pela mãe. Se eu não me engano, ele tem a guarda também, e já fazem... Já tá muito tempo também, mais de um ano, eu acho. Meu Deus. Ou o pai de um ano, desaparecido também, ele precisa tomar medicamentos, e ela perdeu a guarda, eu lembrei a guarda, ela perdeu a guarda por ser relato, por ser relato com a saúde dele. Entendeu? Então, você olha o desespero que o pai deve estar, pensando de, meu Deus do céu, meu filho, precisam tomar medicamento e a mãe não vai dar, e olha essa loucura toda. Então, ele é outro que tá na mesma situação. Então, assim, o que eu falo sempre é, e agora eu tenho mais certeza, que a gente tem que fazer barulho. Foi o barulho que chegou pra trazer... Como é que a gente ia adivinhar que a Luísa estaria em Cachoeira Paulista? Nossa senhora. A gente ia nunca. Então, foi o barulho que chegou e levou isso até lá. Então, é o que tem que ser feito. Façamos barulho, porque, assim, também, quem estiver pensando em fazer isso, entenda que você pode ganhar por um tempo, mas você vai perder em breve. Diego, só te desejo agora uma vida plena com a Luísa. Espero que, quando ela quisesse, se um dia ela quiser falar sobre esse tempo dela em sequestro, o canal tá aberto aqui pra eu conversar com ela. Acho que não agora, ela é muito nova, acho que tem que esperar aí ela tem que estar mais adulta pra poder voltar pra esse tempo. Então, ela um dia vai entender que foi um tempo muito pesado pra ela. Pra você, sem dúvida nenhuma, mas pra ela, ela viveu aquilo. Mas ela vai também conseguir entender o quanto ela sempre foi amada e como ela estava sendo procurada. Porque fazer barulho é também deixar um registro pra quem está em busca, pra quem está sendo buscado. Pra entender como... Eu falei isso pro pai da Emily, eu falei, um dia você não segura, a pessoa vai crescer. E ela vai se buscar. A internet hoje permite que você busque por você mesmo. E quando ela um dia chegar e ver essa sua entrevista, ela vai entender o pai que estava buscando por ela. Então, acho que é sempre... O barulho é bom, mas é melhor ainda para quem está sendo buscado. Esse registro de um tempo que ele não conheceu. Olha, vou tomar mais teu tempo. Pega o fubá, pega a Heloísa. Sejam... Aproveitem muito, acho que cada instante do qual você foi tirado. Ela volta pra escola, com certeza, mas também se precisar esperar mais um pouco, espera. Tudo no seu tempo certo. E eu fico feliz de você te ajudar de alguma maneira. Sim. até... Ela quer muito. Que bom, né? Se ela não quisesse voltar pra escola, se ela tiver com medo. Se ela ter riu, mas ela está louca pra ir pra escola, então isso vai facilitar muito. Você me ajudou muito. Você, toda essa produção, o Alan e todos aí, da forma que me trataram e toda a repercussão que me teve. Vocês me ajudaram extremamente, como eu disse no início. Então, sim, agradeço enormemente a vocês. Eu quero dar cada vez mais sucesso pra vocês aí. Obrigado. Que ajudem. eu consigo ajudar mais e mais as pessoas planando aí situações como essa. E eu passei a ser... Eu, a Ana já era uma fã, já era uma fã do Dines S.A., eu passei a ser também. Obrigado. Estou acompanhando muito essa cara da Catarelli, estou acompanhando vários gatos e tal. Então, foi... Manda um beijo pra Ana também. E ela, a Ana foi uma... É, é uma parcerona sua nessa empreitada. então, o que com certeza ajudou muito você a chegar até aqui e inclusive a Heloísa estar bem é porque a Ana está junto também. Isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma. A minha gratidão pela Ana é transcendental. E foi muito legal também ver a Heloísa... Com saudade da Ana. Vejo saudade, mesma coisa, agarradíssima com ela. No carro, vendo a deitadinha na cima dela. Então, assim, fantástico, maravilhoso. Ela devia estar com... Ela devia... O que preservou a Heloísa foi o passado que ela tinha com vocês. Era o fubá, era a sua casa, era esse quarto lindo dela. Era... Com certeza, é isso que um dia ela sonhava. Ela também devia estar nas suas esperanças. Você vai descobrindo isso com o tempo e vai ser bom saber. Diego, muito obrigado. Parabéns. Fico muito feliz que as coisas... E eu fico feliz de que a Heloísa está... Eu estava preocupado também de como ela estaria. Pouquíssimo que eu a vi, você percebe que não foi destruída. O que ela tem foi preservado. Muito obrigado. O brilho dela continua lá. Graças a Deus. Um beijo grande. Obrigado para todos vocês. Obrigado pelo seu tempo.